Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando agora mais uma edição do Manaim News. Esse conteúdo novo que temos colocado aqui através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e através desse conteúdo é que nós falamos para você que está nos assistindo acerca dos acontecimentos, dos eventos que têm acontecido na Igreja Cristã Maranata, aqui na nossa sede, no presbitério e em todo o Brasil e também no exterior. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para compartilhar com você aquilo que o Senhor tem feito no meio da sua igreja, aquilo que temos vivido como corpo de Cristo e que os irmãos têm participado nos mais diversos lugares onde a Igreja Cristã Maranata está presente. E a gente começa esse Manaim News com um tema que para nós foi muito especial. Não tínhamos como começar sem falar da ceia, da experiência maravilhosa que nós vivemos neste final de semana, uma ceia internacional, ou seja, participaram dessa ceia irmãos de todo o Brasil e do exterior. Você está vendo aí algumas imagens do Manaim e nós vamos aqui continuar mostrando algumas imagens que foram captadas ali no Manaim de Domingos Martins, onde havia uma grande quantidade de pessoas, estima-se ali alguma coisa em torno de 1.400, 1.500 pessoas que estavam presentes, porque além daqueles que se inscreveram, também havia ali convidados, pessoas que foram convidadas a participar, inclusive autoridades que estavam presentes. Você vê aí a fotografia da vice-governadora do Estado do Espírito Santo que estava ali representando o governo do Estado, uma vez que o governador está em viagem e ela, nesse momento, está no cargo de governadora, está exercendo, é a governadora em exercício no Estado do Espírito Santo. Então essas imagens que você está vendo são dessa ceia no Manaim, momento maravilhoso, momento onde muitas experiências foram vividas, para nós que ali estávamos presencialmente, também foi algo de especial que o Senhor fez conosco e por nós ali no Manaim, no evento que fechou este mês de outubro, onde maravilhosas bênçãos, experiências, vitórias o Senhor nos deu. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É o texto da Palavra de Deus que nos norteou ao longo de todo este mês de outubro. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento, no qual participamos todos os membros da Igreja Cristã Maranata. Aliás, quando a gente fala em ceia, é muito interessante que a ceia é um momento muito próprio da Igreja local, que a Igreja vive ali aos pés do Senhor e nós conseguimos, nós vivemos essa experiência porque o Senhor nos deu todos os recursos de uma maneira global. Isso é maravilhoso, os irmãos de todos os lugares participando juntos deste momento glorioso de ceia. Mas nós vamos continuar aqui com o Manaim News e ainda falando sobre a ceia, passando para você, mostrando a você algumas imagens de igrejas, igrejas manaíns que viveram, que participaram deste momento da ceia e que nos foram enviadas. Vamos então ver as imagens. Nós temos aqui uma imagem que foi enviada de Castelo no Espírito Santo, a Igreja participando da ceia em Castelo, aqui no Estado do Espírito Santo. Vamos à próxima. A Igreja de Coqueiral II, em Vila Velha, Espírito Santo, os irmãos participando da ceia, aí as imagens da transmissão. Vamos à frente. Também aqui em Vila Velha, Espírito Santo, a Igreja de Praia da Costa I, que fica numa rua, inclusive, que tem o nome de um pastor, pastor Jonas Marques, é onde fica essa rua, que foi um dos pastores do início da obra. Vamos lá. Nova Brasília I, em Cariacica, Espírito Santo, os irmãos aí participando desse momento de ceia. A Igreja de Cariacica, no Estado do Espírito Santo, um abraço aos irmãos ali em Cariacica. Vamos à próxima. Graúna I, também em Cariacica, Espírito Santo, a imagem da igreja também participando, cheia, glorificando o nome do Senhor. Próxima. Itacibá I, II e III, são três igrejas em Cariacica, no Estado do Espírito Santo, e no mesmo bairro, nessas três igrejas do mesmo bairro, e nós temos aí as fotografias destas três igrejas participando desse momento de ceia. A seguinte, nós temos aqui a igreja em Santana, que fica no bairro Santana, que fica também no município de Cariacica, na cidade de Cariacica, no Estado do Espírito Santo. Aí uma bela igreja dos nossos templos, no modelo dos nossos templos, e os irmãos participando desse momento de ceia. Agora vamos para o Estado de Minas Gerais, os irmãos em Cerecita, no Estado de Minas Gerais, também participando da ceia. Louvado seja o nome do Senhor, um abraço aos irmãos de Minas Gerais. Vamos aqui, Guarapari, Espírito Santo, no bairro de Meiaípe, em Guarapari. A igreja também cheia participando. Glória a Jesus, é muito bom ver os irmãos ali participando. Parque Residencial Tubarão II, na Serra, no município de Serra, Estado do Espírito Santo. Os irmãos participando da ceia, a foto feita no momento em que os diáconos estavam distribuindo os elementos. Vamos lá, vamos seguir. Brejetuba, Estado do Espírito Santo. Aí os irmãos Brejetuba, uma cidade, já tivemos ali num evento na Câmara Municipal. Um abraço aos irmãos em Brejetuba, Espírito Santo. Seguindo, Santa Tereza, a igreja em Santa Tereza também, Estado do Espírito Santo. Aí o momento da distribuição, os diáconos apóstolos, a igreja participando desse momento de ceia. Vamos à frente. Petrópolis agora, no Rio de Janeiro, a igreja do bairro Carangola. Os irmãos aí do Rio de Janeiro, um forte abraço. Que bênção a gente vê aí os irmãos, as irmãs, as crianças, intermediários, adolescentes participando desse momento. Vamos a seguir. Minas Gerais agora, Dom Cavate. Os irmãos aí em Dom Cavate, no Estado de Minas Gerais, participando desse momento de ceia. Vamos à próxima. Manhuaçu, Minas Gerais. Manhuaçu fica na divisa do Estado do Espírito Santo com o Estado de Minas. E os irmãos estão participando aí da ceia na cidade de Manhuaçu, Minas Gerais. São João do Manhuaçu, também em Minas Gerais, naquela região também. E aí os irmãos participando aí da ceia. Mais uma igreja nossa. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Vila Nova e Santos Prates, em Mantena, Minas Gerais. Duas igrejas aí da região de Mantena. Igrejas cheias também participando desse momento maravilhoso. Vamos à próxima. Ponta Grossa, no Paraná. Olha só que bênção, que maravilha. Os irmãos ali em Ponta Grossa participando dessa ceia. Vamos à frente. Campinas, Praia Cumprida e Fazenda do Max, em Santa Catarina. Estão aí os irmãos reunidos, participando também do momento da ceia, assistindo ali a mensagem que foi transmitida. Brumado, no Estado da Bahia. Os irmãos aí na igreja em Brumado. Um grande abraço aos irmãos do Estado da Bahia, também participando desse momento de ceia. Agora a gente vai para o exterior. Essa é a igreja de Montevideo, no Uruguai. Os irmãos mandaram essa fotografia da igreja de Montevideo, no momento da ceia. Os nossos irmãos uruguaios, Deus abençoe. Vamos à frente. Agora na Itália, Torino. Os irmãos reunidos ali, numa residência, para participar desse momento de ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes até distante da igreja local, mas também no mesmo corpo, vivendo a mesma experiência. Vamos à frente. Portugal, em Braga. Nós temos algumas imagens de Portugal que foram enviadas. A obra em Portugal tem crescido de maneira maravilhosa. O Senhor tem abençoado. Um abraço aos irmãos em Portugal, em Braga. Vamos à frente. Agora, Odivelas, em Portugal. Pastor Ricardo Azevedo, que já esteve conosco aqui na Rádio Manaim, agora está lá em Portugal. Está ali na condução, ali, como pastor da igreja. Nós temos aqui uma outra, a irmã que está fazendo o trabalho que no Brasil seria de Libras. Lá é uma outra nomenclatura que se dá, porque Libras é língua brasileira de sinais. Mas a irmã está trabalhando ali também na interpretação para surdos em Odivelas, Portugal. Vamos a seguir. Nós temos aqui na França, a igreja de Paris, na França. Um abraço aos irmãos ali de Paris, na França, reunidos e participando desse momento de ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Também na França, Nice, na cidade de Nice, na França, os irmãos também reunidos para participar da ceia. Que bênção maravilhosa. Vamos à frente. A cidade de Bordeaux, na França, onde nós temos também um grupo ali, os irmãos reunidos, também vivendo, participando desse momento maravilhoso da ceia do Senhor em Bordeaux, na França. Agora, na Inglaterra, na Inglaterra ali, no Reino Unido, nós temos em Bournemouth, os irmãos reunidos ali no Reino Unido, em Bournemouth, e participando da ceia, nós temos o irmão ali, o irmão Vinícius, que está à frente na condução ali dos trabalhos, também participando desse momento maravilhoso. Agora a gente vai sair um pouquinho da ceia, que dessas imagens que foram enviadas, nós recebemos um conteúdo grande de imagens desta ceia e passamos aqui alguns para os irmãos, aqueles primeiros que enviaram, antes de nós prepararmos esse material e nós vamos continuar mostrando. Mas nesse Manai News, nós queremos focar em dois acontecimentos. O primeiro, a ceia, que nós já falamos aqui e que foi essa bênção maravilhosa para nós, que nós vivemos neste último domingo, no domingo, último dia do mês de outubro, e que compartilhamos com os irmãos aqui aquelas imagens que nos foram enviadas. Mas um outro acontecimento que é importante nós falarmos foi um acontecimento desta semana, esta semana aqui em Vila Velha e que nós vamos mostrar para vocês agora. Foi uma visita que foi feita pelo pastor Gedeu Tigheiros e uma pequena comitiva da Igreja Xtamaranata a uma escola da Marinha, que fica aqui no bairro, o bairro conhecido como o bairro da Prainha, em Vila Velha. E nós tivemos a oportunidade de estar lá a convite do comandante desta unidade militar. Ele fez um convite ao pastor Gedeu Tighe e pediu que ele levasse ali uma pequena comitiva para que nós conhecêssemos alguns projetos, para que nós pudéssemos compartilhar ali e das experiências vividas. Lembrando que o pastor Gedeu Tigheiros ele foi oficial da Marinha, dentista da Marinha, durante a sua vida profissional. Mas nós vamos agora então assistir a uma matéria que foi produzida pela nossa jornalista Ana Carolina Leão e também o produtor e videomaker, cinegrafista e editor Michael Vieira. Vamos assistir a matéria e depois a gente volta. A comitiva da Igreja Cristã Maranata realizou uma visita no mês de outubro à Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo, localizada no bairro da Prainha, na cidade de Vila Velha. A visita aconteceu em atendimento a um convite, feita pelo comandante Márcio Stallone, ao presidente da igreja, pastor Gedeu Tigheiros, que possui uma trajetória como oficial da Reserva da Marinha do Brasil. Ele esteve acompanhado na oportunidade pelo vice-presidente da instituição, o pastor Alexandre Gueiros, também pelo diretor executivo, o pastor Daniel Moreira, o pastor Josias Júnior, jornalista e diretor de comunicação da igreja, e ainda pela juíza, doutora Hermine Azouli, e jurama Gueiros Bitran, médica e membro do grupo de ciência e fé da Igreja Cristã Maranata. Eu queria primeiramente agradecer a visita da comitiva da Igreja Cristã Maranata, aqui a Escola de Aprendiz e Marinheiros Espírito Santo, com a satisfação recebê-los e poder mostrar um pouco do trabalho que a escola realiza, que vai muito além da formação de marinheiros. A escola tem um trabalho social, voltado tanto para os jovens que vêm aqui prestar o serviço militar obrigatório, quanto para as crianças, onde a gente procura passarelas, valores, e também desenvolver atividades socialmente inclusivas. Então, foi nesse ponto que nós identificamos muitas semelhanças, muitas similaridades com o trabalho que a igreja realiza, e entendemos que seria produtivo para todos. Os dois lados é trazer a comitiva aqui para mostrar o nosso trabalho e aprender também. Esses projetos sociais foram apresentados oportunamente em uma troca de experiências, envolvendo princípios que são comuns também à Igreja Cristã Maranata, que reconhece o seu papel com a sociedade, e à doutora Hermínia Zouri, em seus projetos voltados para o âmbito social. Além disso, o pastor Gedeutigueiros pôde visitar as instalações da unidade de saúde, onde exerceu a função de dentista durante anos, e ver registros fotográficos dos comandantes que também fizeram parte da história do local. O pastor Gedeutigueiro foi convidado a assinar o livro de visitas ilustres, como uma das ações de reconhecimento prestadas a ele. Ainda neste sentido, foi feita mais uma homenagem, apropriada, a autoridades que visitam a escola. Eu deixo aqui o convite a todos que quiserem conhecer a escola, façam contato, será uma honra recebê-los, a escola está de portas abertas, a escola é do Brasil, a escola não é da Marinha, ela é administrada pela Marinha, e o nosso papel aqui é tratar bem a todos, receber a sociedade, e é isso que a gente se propõe a fazer. Amém, glória a Deus. Eu tive a oportunidade de estar lá também, nessa visita especial que foi feita, estar presente lá, e perceber a importância da instituição Igreja Cristã Maranata, dentro do contexto não só espiritual, isso é indiscutível, mas sobretudo também no contexto social, no contexto dos projetos ambientais, e foi muito interessante ver que os projetos desenvolvidos pela Marinha do Brasil, tanto no aspecto social, ambiental, enfim, de diversas coisas, diversas ações de interesses da população, boa parte desses projetos, nós também fazemos, como fazemos no Manaim, na parte ambiental, como fazemos na Missão Amazônia, na parte social, enfim, a Igreja Cristã Maranata também, ocupando o seu espaço, dentro da sociedade, isso é uma benção, é uma alegria para nós, vivermos esta obra que marca a sua trajetória, não só, repito, no aspecto espiritual, que é indiscutível a doutrina que o Senhor tem nos feito viver, como também nos demais aspectos, dentre eles os aspectos sociais, dos quais nós estamos, ou nos quais nós estamos inseridos. Olha só, nós vamos encerrar agora esta edição do Manaim News, mas eu quero deixar um recado aqui, você enviou para nós fotografias de batismos, trabalho de crianças na sua região, aquele momento do seminário de crianças, intermediários e adolescentes, você mandou para nós conteúdo de consagração de templos, conteúdo de levantamento de diáconos, de ungidos, de pastores, enfim, você enviou para nós, na semana que vem, nós vamos aqui apresentar, essa semana, nós decidimos trazer de maneira especial, esses dois eventos que marcaram a Igreja Cristã Maranata, nesta semana. Que Deus abençoe a todos, até a próxima semana, se Deus quiser, a paz do Senhor Jesus. e aí